Olá, sejam muito bem-vindos ao assunto. Sou a principal plataforma de entretenimento aqui no YouTube. Daiane Melo não está nada feliz com a vitória de Rico Melquides na prova do fazendeiro da quarta-feira. Por causa do panelaço promovido pelo rival, a modelo prometeu não voltar mais o Brasil se a vitória dele acontecer. Ela falou, entre aspas, não boto os pés nunca mais. A promessa foi feita em uma conversa com Stephanie Matos, Dinho Alves e MC Gui, que estavam criticando a Logoano. Dinho Alves falou, tá louco, o cara não respeita ninguém. MC Gui falou que tentou se resolver com ele, ficar amigo, mas depois disso ele comprou uma guerra com ele. A Stephanie Matos falou que ele é ridículo, que ele quer aparecer, pra que isso? Ela questionou. A modelo falou o seguinte, modelo Daiane Melo, abre aspas, mas aqui se faz, aqui se paga. Esse reality vai fazer muito mal pra cabeça dele depois. E a conversa continuou falando sobre que ele não vai conseguir emprego quando sair dali, e tudo mais. E o que você acha sobre isso? Você acha que Daiane Melo deve voltar ao Brasil, não deve voltar ao Brasil? Você acha que ela vai cumprir a promessa? Tendo em vista que o Rico é o querido pra vencer a fazenda? Deixa o seu comentário aqui embaixo, seu like também, hein? Se inscreva no canal e ativa o sininho. É isso e até já.